E ae pessoal, Wardap Zero na área, beleza? Galera, voltando, aqui a série de reviews O último review que eu fiz foi da Bossk3, já fiz da Kog, da Red, da R30i, agora eu sempre esqueço A R37, da MG200 e hoje eu farei da PR39, isso mesmo, pra mim, é a arma mais forte da classe Assalto Claro que tem seus pós e contras, né? Então vamos tentar fazer um review justo E ao final teremos os melhores momentos aí que eu capturei de algumas gameplays Colocarei de forma intercalada para deixar de forma mais dinâmica, né? Então vamos lá, PR39, ela foi lançada depois de algumas atualizações do Modern Combat 5 A princípio não tinha ela, parava na Kog Mas hoje temos a PR39, que é usado por bastante gente até hoje, né? É uma das principais armas A mais forte da classe Assalto E com ela vocês podem ver aqui que eu já tive 1.062 mortes e dei 30.346 tiros Uma precisão de 8%, isso porque eu não utilizo basicamente ela Eu jogo de vez em nunca com ela, mas iremos tratar aqui dela Da mesma forma que eu trato as outras armas Bom, agora vocês sabem que no MC5 não tem mais esse negócio de pró comum A pró você vai upando e ela se torna pró Simplesmente isso Ela é a arma da divisão 7 da classe Assalto E aqui eu coloquei uma toda equipada Como eu jogo sempre E logo após tem ela toda pelada Vamos na toda pelada aqui pra ter um parâmetro melhor Então assim, você pode ver que ela tem um dano alto, precisão razoável Ela não tem tanta dispersão de tiro Isso é uma coisa interessante Então até atirando sem mirar Você vai ter um bom resultado com ela Ela é aquela arma, meu Cavala Aquela que você atirar Pode atirar até na cutícula Que você vai matar o seu adversário De tão forte que ela é Eu acho que você perde bastante na mobilidade com ela O seu personagem fica mais lento, sim Mas isso é questão de costume, tá galera Ela não tem um alcance muito alto Mas cara, eu garanto Se você, esse gráfico aqui na prática Não reflete muito Porque se você pegar o malaco de longe E der 3 tecos na orelha dele O maluco vai morrer Eu te garanto A taxa de tiro É uma taxa de tiro devastadora Atira pra caramba, danada Por isso que compensa um pouco o dano O pente É um pente, cara Tá razoável, vai Não entra nem na categoria ruim Nem na categoria bom É razoável E assim A animação de reload da arma É muito demorado, cara Pega um cover Entra dentro de uma caixa E se fecha Porque demora E isso causa muita morte, sim Causa muita morte Você vai morrer demais Se você ficar no meio da trocação recarregando Então use com cautela as suas balas, cara Use com cautela as suas balas A mobilidade aqui, por mais que o gráfico demonstre uma mobilidade alta Eu não acho Na categoria do assalto É tanto que se você pegar aqui A COG Você pode ver que a mobilidade E isso daqui tá tudo pelado Essas armas aqui Sem customização nenhuma A mobilidade da COG É maior A taxa de tiro é maior O alcance é maior Ela vai perder no dano A Red 34 A mobilidade é maior O pente é maior A taxa de tiro é menor Porém o alcance é maior E a precisão é maior E o dano é pouca diferença Mas o que muda drasticamente é a taxa de tiro Então se você pegar a taxa de tiro Vezes o dano A PR-39 é muito superior Justamente por causa dessa Dessa continha básica Que se você for fazer No papel Você vai ver que É mais eficaz sim Penetração de blindagem aqui No caso ainda não fiz nenhuma melhoria Porque como eu disse Não é uma arma que eu jogo muito Então Eu não faço nenhuma melhoria E ainda nem tenho as peças suficientes Porque eu tava focando Na Kog Que falta só mais um Pra eu ir pro KM6 E a Red Minha Red tá full KM5 E tá a penetração de blindagem aqui Você pode ver que tá Chavante E da minha Kog também Depois eu vou focar aí na Na PR-39 Mas a prioridade no momento É conseguir pegar a Kog aí E deixar ela full Então eu já tenho uma Kig equipado Então eu vou mostrar pra vocês Como eu jogo Que nem eu disse Blindar É... Camuflagem Cara Não é exatamente Meu objetivo Então eu uso sempre a padrãozão Aí as vezes eu dou uma enfeitada Mas eu não tenho como finalidade Ter uma arma só pra ficar usando camuflagem Em beleza Mas não é minha Minha praia Muito menos esses Ornamentos Que eu acho que mais atrapalha Do que... Sei lá Dá a impressão que atrapalha Cara Não sei vocês Deixa aí no comentário Mas pra mim atrapalha Sei lá É mais informação na tela Entendeu Então quanto mais a tela estiver limpa Quanto menos informação tiver É... Mais concentração eu tenho Porque fica aquele negócio balançando Aí você quer É que pingentinho bonito Aí você quer ficar olhando pingente Você não presta atenção no jogo Você toma tiro Então eu não deixo Cartucho Estendido Sempre Punho Super firme Galera Pra jogar no máximo A precisão E bico Bico redutor de faísca Porque Se vocês verem aqui os outros Eu vou ganhar no alcance Mas pra que eu vou querer alcance Se que nem eu falei Ela tem um... Um alcance Se você buscar Ela vai Entendeu Ela busca Direitinho E mira Que nem eu falei Cara Eu não enfeito Muito mira Eu gosto de mira Basicona É um pontinho vermelho No map Tá ótimo Não enfeito muito Pistola A Hulk Né? Agora eu desbloqueei A Hatog Só que ainda não cheguei A usar Em breve Né? A gente vai começar A fazer review De pistola Aí Já tem um pistola Pra caramba Aqui pra tá Fazendo o review Só que Eu vou tá Tô iniciando Primeiro Das principais E depois A gente vai pulando Pra granada Pistola Tem muito vídeo ainda Granada De impacto Eu sempre jogo É... A classe Sniper E tal Eu vou em mini E tal Beleza Mas então Jogo com a A impacto E aqui eu tô usando Armadura mista O pessoal me falou No vídeo anterior Ah Usar a completa Do assalto Ou do recon E tal Pra você ter As vantagens Mas eu tô preferindo Usar a mista Justamente Pra conseguir aqui Ó Redução de dano De bala explosivo Cara Porque o jogo Tá demais Então pra mim Não compensa habilidade Eu quero ter Mais... Resistir mais No jogo Entendeu? Isso pra mim É importante Então eu tô usando É... Basicamente O capacete De assalto Tô usando A peita Do legionário É... A... O... A luva aqui De assalto Também E a calça Tô usando É... Essa daqui Tá diferente Eu tava usando A calça De legionário Também Tá? Então basicamente Esse é o meu Setup Aqui do... Quando eu jogo De PR39 Você pode ver Que eu tô aqui Com Recon Né? Também tem Caçador de recompensa E essa daqui Eu modifiquei Só pra pegar Uma peladona E depois mostrar O meu setup Como eu deixo Então eu vou tá colocando Os melhores momentos É... Das três gameplays Que eu capturei Eu capturei Uma livre para todos Depois capturei Uma captura de bandeira E depois Uma zona de controle Vou deixar Os melhores momentos De forma alternada Pra dar mais dinamismo No vídeo Eu espero que vocês curtam E assim Já vai deixar Nos comentários aí O que vocês acharam Do vídeo Do meu setup Se vocês tem alguma dica Sugestão Eu leio todos E procuro responder Meu 99% Dos meus comentários E tamo junto Galera Se você não é inscrito Já se inscreva aí E fique para ver O restante do vídeo No mais é isso Valeu Falou Tamo junto E fui Boom First man down Go go First man down I like what's happening here Enemy taking Alpha Capturing Charlie Keep it up First man down Stay on top of them Keep it up Capturing Charlie Their flag is secure Recon aircraft good to go Recon activated Recon our flag Recon the flag Capturing Charlie Nailed it Ficou! 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 Estou fechando! Ficou! 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 Ação! 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 O que é isso? 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 O que é isso?